Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, Giro do Phantom Y, espero que vocês curtam as notícias, tá? Eu também renovo o nosso convite de sempre, caso você ainda não seja inscrito nesse canal, se inscreva, até é de graça, tá aparecendo aqui, você se inscreve por favor, ativa o sininho de notificações e vai deixando aí o seu like, tá? O like é muito importante pra engajar o vídeo, tá? E também o seu comentário também engaja bastante o vídeo, tá gente? Comenta aí, dá sua opinião sobre o que mais você gostou do Giro. Então só comenta todas as notícias, tá? Mas comenta a que você mais gostou, a que você mais se interessou, a que você passou raiva, comenta alguma coisa aí, tá? E agora vamos pro Giro, vamos lá? Bem pessoal, uma série Uma Família da Pesada estreia no Prime Video Brasil, separadas às 15, 16 e 17 já estão disponíveis, tá? Essa série aqui ficou muito conhecida quando passava nas madrugadas da Globo e também nas noites da Band, não sei se vocês se lembram. E aí pessoal, Sonic 2 ganha a data de estreia. Segundo o Varianate, o estúdio Paramount Piccolo programou para o dia 8 de abril de 2022 e estrela da sequência do filme Sonic. O novo logo vai contar novamente com a direção de Jeff Volley e o roteiro de Serata Dupa, Pat Casey e Josh Miller. Nos anos atrás nos cinemas de fevereiro desse ano, Sonic foi um grande sucesso de público e de crítica, faturando em todo mundo mais de 306 milhões de bilheteria. Até o momento, na hora que a afirmação do seu elenco terá o retorno de Ben, Scarlett, James, Manson e Jim Carrey. Mas provavelmente deve ter, né? E aí pessoal, vocês assistiram o primeiro filme do Sonic? Eu nunca assisti, mas vou falar desse filme, né? Será que é legal? Pessoal, substituta definida, Haja Coração será substituta de Totalmente Demais. E aí, vocês gostaram da escolha? Muitas pessoas queriam titir, muitas pessoas estavam apontando Rock Story, mas vai ser a novela da Tancinha que vai substituir a novela da Elisa, né? Haja Coração é uma novela bem levezinha pro horário, eu acho que vai funcionar. Eu vi a galera da internet falando Haja Coração, mas Haja Coração foi um fracasso. Não foi um fracasso não, tá? Mas ela ficou, se eu não me engano, ela ficou uns dois pontos acima da média. Eu acho que vai ser uma novela que vai ficar bem no horário. As pessoas falam assim porque as pessoas queriam titir, né? Mas eu acho que titir vem e não vale a pena ver de novo, né? Agora o que eu acho curioso é que tanto Haja Coração vai ficar na Globo e Sassaricano vai voltar no Viva, né? Algo bem engraçado, né? Porque eu não tava acreditando que ia ser Haja Coração porque o Viva vai reprisar Sassaricano, né? Que foi uma novela original que originou esse remake. Aí eu falei assim, não, a Globo nunca vai fazer isso, né? Botar uma versão original em um canal e o remake em outro, mas pelo jeito eles não consideraram isso, né? E vocês vão ver aí Tancinha, Shirley, essa turma todinha de volta a partir de novembro, outubro, por aí, tá? E aí vocês gostaram da escolha? Vocês acharam que a Globo vai se ferrar na audiência? Eu acho que vai fazer legal, eu acho que vai fazer legal. Eu acho que o que não vai fazer é Frodo Caribe. Frodo Caribe não vai ser aquele sucesso, mas eu acho que essa Coração vai dar uma audiência legal pra Globo. Como eu sou uma pessoa... Eu quero prestar atenção nas coisas. Olha só, aqui, botaram embaixo, ó. A novela, gente, tinha a meta de 25 pontos, fechou com 27 pontos, a maior audiência foi 32. Eu não falei que fechou dois pontos acima da média, pela minha lembrança, tá? Então... É uma novela de sucesso, ou você querendo ou não, é uma novela de sucesso, né? Se você gosta ou não, aí já é pessoal, né? Bem, pessoal, a Globo está colocando, aos poucos, todas as suas novelas no Globo Play, né? Vocês já estão sabendo. Não estão já, mas chegará um momento em que o canal Viva, que tem nas suas reprises o grande negócio, mas era a sua razão de existir. Concorrência interna das mais sérias. Olha, eu acho que o Viva vai continuar existindo, porque novela no Globo Play nem todo mundo vai ter acesso, né? Porque nem todo mundo tem condições de assinar o Globo Play, né? Então, eu acho assim, gente, as pessoas sempre ficam, ah, sei lá, Laços de Família vai passar e não vale a pena ver de novo, isso não vai prejudicar a novela no Globo Play. Não vai prejudicar, gente, porque Laços de Família é uma novela de 20 anos, é uma novela que todo mundo sabe a história, até que eu, até que, por exemplo, eu nunca assisti, até eu sei a história, né? E, estando no Globo Play, estando no Vale a Pena Ver de Novo, isso não vai atrapalhar o resultado final, que a gente sabe que vai ser um grande sucesso, sabe? E essas novelas, a Globo pretende colocar todas as suas novelas no Globo Play, vai ser legal, porque a gente sabe que a Globo produziu muita novela boa e muita novela ruim. Tem algumas que foram fracassos, mas a gente sabe que nem sempre a audiência corresponde à qualidade. A gente sabe que tem muitas novelas que não foram sucessos de audiência, mas que são reconhecidas pela crítica, pelo elenco, pela história, etc. Porque, às vezes, o público não entende aquela novela. A gente tem inúmeros exemplos de novelas que a crítica ama e o público odeia. Também acontece aqueles casos, né, de novelas que o público ama, mas a crítica odeia, como O Outro Lado do Paraíso, O Fim Estampa, que a crítica detona essas novelas, mas que o público gosta. A Dona do Pedaça também. O público gostou fazer o quê? É o gosto do público. Agora temos novelas como O Lado a Lado, O Flor do Caribe, A Força de um Destino, que não colou, A Força do Desejo, que não colou. O Beijo do Vampiro, que o público ama, mas a crítica nem é tão assim. Mas, é... Não foi um sucesso de audiência, né? E tantas outras novelas esquecidas da Globo, Anjo de Mim, Sabor da Paixão, Espreendor, quem é que lembra dessas novelas? A gente esquece que existiu. E se trazendo no Globo Prey, vai ser legal, porque as pessoas vão poder ter acesso, né? Vão dizer se era bom, se era ruim, se isso aqui foi justiçado na época ou não. Eu acho legal, né? E eu acho que o Viva vai continuar existindo, né? O Viva é um ótimo canal. Eu só não assisto porque eu não tenho TV por assinatura, mas se eu tivesse, eu assistia, né? Porque o Viva é muito legal, né? E resgata essas novelas aí, né? Pois é, o futuro, gente, da televisão é se aliar cada vez mais com a internet. Então, não se espante no futuro, a televisão, ela ser muito interligada com a internet, tá? Tivemos, teremos programas na internet, etc e tal. É o futuro da televisão, sabe? É o futuro. A gente não pode fazer nada, né? Falando em Viva, gente, o canal Viva já está confirmando para dezembro a nova reprise de A Viagem. Um dos melhores sucessos de Ivani Ribeiro, Trato-se Claro, na versão produzida pela Rede Globo em 94. Antes teve uma versão do Tupi em 75, mas eu acho que a versão do Tupi não deve nem, sei lá, existir mais, né? Ou então tem poucos capítulos conservados porque os arquivos da Tupi estão largados por aí. Em cada canto tem um, né? Tem uns que estão na Globo, tem uns que estão na Cultura, tem uns que estão lá morfando, né? Perdendo a história do primeiro canal que a gente teve aqui no Brasil, né? Infelizmente, as pessoas aqui no Brasil não têm respeito com o que a gente já produziu, né? Eu acho que muitas pessoas não sabem que A Viagem, que A Gata Comeu, que Mulheres de Areia são remakes que a Ivani fez na Globo de novelas da Tupi. E por aí vai ter outros, Amor com a Mossa Paga, tem vários remakes aí que a Ivani produziu, né? Para a Globo, que as pessoas pensam que são novelas inéditas, mas são remakes. A Ivani era uma das autoras que mais desfazia remake das suas obras, né? Com certeza, se ela não tivesse falecido, viria muito mais remake, né? O povo ama... Remake é bom, né? Remake é bom e ruim ao mesmo tempo. Eu acho o remake bom, no caso da Ivani, porque ela já sabia escrever as histórias dela. Então ela sempre reescrevia atualizando, né? Quando é com o próprio autor é legal, né? Mas quando não é com o próprio autor, né? Aí a galera já não curte muito. Porque pensa que vai estragar a história. Eu acho assim, gente, que tem algumas histórias que... É como eu falei ontem. Tem alguns programas, algumas novelas que foram feitas pra aquela determinada época que trazidos hoje em dia não funcionariam, tá? Por exemplo, a próxima vítima, eu acho que a próxima vítima ser trazida hoje em dia iria ser um grande sucesso, é gerar muita curiosidade do público, mas eu acho que não funcionaria porque foi feito pra uma época, sabe? Rock Santeiro foi feito pra aquela época, Vale Tudo foi feito pra aquela época. E hoje em dia, embora a história de Vale Tudo condiz muito com o que a gente tá vivendo, eu não sei se funcionaria fazer um remake de A Viagem, um remake de Mulheres de Areia. E eu acho que tem obras que tem que ser só a versão original mesmo, né? Pra gente sempre rever, né? Infelizmente, né? Tem programas também, né? Programas de televisão que foram feitas pra aquelas épocas que voltassem hoje em dia. Vocês já imaginaram a Xuxa com o Chuquinha dançando? Eu acho que não ia fazer mais sucesso isso, né? Eu acho que tem coisas que ficaram no passado e aí tem de ficar no passado, né? Antes lá, num lugarzinho, na sua memória afetiva, você sentindo saudade daquilo, do que hoje em dia estragando uma memória tão boa que tinha, né? Pois é, Guerra dos Sexos, o remake de Silvio de Abreu, tá pra comprovar isso aí, né? Que foi uma bomba aquela novela. E bora saber quem é que vai estar na fazenda? O segundo colunista Fefito revelou alguns nomes da próxima temporada. Nájila Trindade, a mulher que acusou o Neymar. Felipe Prior, ex-BBB20. Jojo Toddynho, funkeira. Jaqueline Oliveira, Miss Brasil, né? MC Merela, que é uma cantora também de funk. MC Crack, eu acho que é assim que fala o nome dele, né? O JP Gadelha, que é ex-de-cirque. A Stephanie Bals, ex-ex... é sempre ex-de-alguma porra, né? Vamos lá. A Stephanie é ex-esferas com ex, Cristiane Maravilha, Mulher do Túlio Maravilha e a Tati Minerato, né? É, o elenco tá promissor, né? Eu acho que tirando esse craque aí que ninguém nunca ouviu falar, né? Até o JP é mais famoso que ele, né? Agora vamos ver. Vamos ver, né? Porque no Big Brother Vítio também teve algumas pessoas que a gente nem conhecia, como a Gabi Martins, né? como o Patrick's e etc e tal, né? Que não funcionou, né? Mas pelo menos garantiu bons momentos, né? Às vezes é isso, né? Às vezes a pessoa não tem muito o que entregar no jogo, mas pelo menos rende, né? É. O máximo que você pode ir pro reality show, você tem que pelo menos garantir o seu VT, né? Gabi garantia muito VT. Tinha dia que Gabi passava na edição no início ao fim, né? Ela chorando pelos cantos da casa. Ótima menina Gabriela, né? Fazendo VT, é isso mesmo, né? Enchendo o boninho de conteúdo pra botar de noite no programa. É isso mesmo que vocês têm de fazer, tá? Ai, ai. Como eu sou uma pessoa que eu não presto atenção nas coisas. Olha só, aqui, botaram embaixo, ó. A novela, gente, tinha a meta de 25 pontos, fechou com 27 pontos. A maior audiência foi 32. Eu não falei que fechou dois pontos acima da média, pela minha lembrança? Tá? Então... É uma novela de sucesso. Se você querendo ou não, é uma novela de sucesso, né? Se você gosta ou não, aí já é pessoal, né? Alguém aí tira o telefone do Silvio Santos? Porque a Rosa dos Milagres retorna nesse sábado substituindo o Salma Dão com o Salso Portiola. O SBT, né? Como eu falo, o circo tá aí aberto, né? O circo tá aberto. Ai, ai, né? E quando esse circo abre, gente, vem a Rosa dos Milagres, vem aquelas lutas lá, vem triturando, vem fofocalizando, né? São os cartazes do circo. Se funciona ou não, é, não funciona, né? Mas, pelo menos, estão em cartazes eternos aí, né? Parece que a gente não pode ter um descanso no SBT, né? Primeiro impacto, um bocado de merda vem aí, né? Mas, olha, isso aqui até que não me incomoda tanto. Sabe, aliás, se isso aqui estivesse num horário do triturando, nossa, seria uma... Eu acho que daria até mais audiência. Eu chutaria até uns 5 pontos. Por que o povo pede algo mexicano no horário, né? Isso aqui não deixa de não ser mexicano. Bem, pessoal, além dos sábados, né, o Milagre de Nossas Senhores, Rosa dos Milagres, do jeito que você quiser chamar, e graças a lá também nas madrugadas do SBT a partir de segunda-feira. E o que vocês acham? Comentam aí, tá? E pra finalizar, um meme, o SBT tentou se derrubar, mas percebe que já caiu. Esse povo da internet é muito criativo, tá? Poderia encerrar todos os vídeos do Giro do Fã com um meme, né? Mas aí, não é sempre que aparece aqui. Então foi isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais o Giro do Fã, tá? Vou renovar o nosso convite de sempre. Caso você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, tá? Ativa o sininho de notificações. Por favor, ativa o sininho, tá? Se você for inscrito antigo, dá uma olhada no seu sininho pra ver se não tá ativado. E vai subir no seu like aí que ajuda muito o vídeo. E comenta aqui também, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, tá, gente? O link das minhas redes sociais, né? Você vai aqui embaixo, tá no link fixado e você clica no link do Estragando, do TikTok, do Twitter, do Facebook. Me segue lá, tá? Eu vou falando bom dia não está somente aqui no YouTube, também está em outras plataformas. Aliás, eu estou produzindo vídeos bastante legais no TikTok, no Instagram. Eu recomendo que você siga, né? Principalmente lá. Que tá tendo vários conteúdos legais lá, tá? Eu sou sempre interagindo com as pessoas. Então é isso aí. Um beijo pra você, que você fique com Deus e até o próximo giro mais tarde. Tchau! Momento TikTok. Novelas mexicanas cheques. Se você assistiu alguma dessas, comenta aqui embaixo que eu quero saber que eu tô curioso. De todas. Maria. Maria do Bairro conta a história da Maria do Bairro, né, gente? Tem a vilã icônica Sorélia Montenegro, disparada, a melhor personagem da novela e o filho chato da Maria do Bairro, você lembram? O Nandinho. Maldita lejada! Cena clássica. A embremala, Tereza, frica alcoolista e ela falava, né, aquela clássica frase dela. Se eu não sei. Isso. É isso mesmo. Mal conquistou os homens tudo da novela. Ô, Tafri, calculista, rubi. Essa aí, se for, quer dizer, foi escolher a ambição e se ferrou no final da novela, né? É melhor escolher o amor. Com certeza você também escolheu o amor em vez do dinheiro. Não dá pra escolher os dois, não? Eu não presto. A usufadora, gente, com a brilhante atuação da Tande vivendo a gêmea má e a gêmea boa. Se você nunca assistiu essa novela, porque com certeza você não tiver que se meter na sua casa ou você morar em Marte, né, gente? E aí, comenta aqui embaixo todas as suas novelas que você já assistiu. Pelo amor de Deus. O que foi, Imperanha? Nunca me viu, não? Tá falando comigo? Que risinho é esse aí pra cima de mim? Eu? Tô nem te vendo. Quem ri por último ri melhor, hein, Karine? Ou é o quê? É tanta inveja que você tem de mim que você não se aguenta? É isso? Você afoga nesse recalque aí, piranha. Eu estou viciada. Amiga, para! Para o quê, louca? Eu tô falando sério. Vou procurar um psicólogo. Sou a doutora Big House, meu amor, pra te ajudar. Crente não chega. Não. Mas é cada tribulado filho de Nabucodonosor é rege, é fariseu. O cavalo da carroça de faraó que aparece na nossa vida. Não é, minha irmã? É. Eu não sei por que eu fiz isso, mas eu resolvi fazer de novo o meu irmão gêmeo. Eu fiz pelo aplicativo Viva Vídeo, tá, gente? Lembrando que minhas redes sociais estão aqui embaixo, tá, gente? Só foi uma amostra aí do que eu faço no TikTok. Tchau. Tchau.